Aí, meninas, caso tenha escorrido o produto aqui, nesse canto, se vocês não tiverem confiança de vir com essa lixa, vocês podem estar utilizando também uma lixa reta, tá? Ó, é uma lixinha, deixa eu tirar aqui os olhos, é uma lixa fina, bem fininha, tipo aquelas lixas de lixar a unha, porém essa daqui, ó, também é 100, 180. E aí, eu pego na minha parede lateral, eu puxo, ó, encaixo e lixo. Do outro lado, a mesma coisa, eu vou fazer o encaixe e puxo. Eu encaixo e puxo. Tá?